Pessoal, vamos falar sobre a situação na Argentina, que está cada vez mais calamitosa. A situação lá não está boa, não. Essa notícia foi sugerida por Paulo Assis, Mistigan e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês lembram do print da menina lá? Deve ser muito bom ter presidente na época, no início da pandemia, quando o Alberto Fernandes falou que ia garantir emprego, proibir demissão e não sei o que lá. E a gente avisou, isso vai dar ruim, isso não vai dar certo. Não tem como você resolver um problema de um país econômico com regra estatal. Regra estatal só piora a situação, não melhora nunca. Se você proíbe uma empresa de demitir, você está proibindo ela de contratar também. Ela não vai contratar ninguém. Como é que ela vai contratar alguém sabendo que não pode demitir depois? Então, no final das contas, esse tipo de regra estatal é um absurdo completo. E não foi outra coisa que aconteceu. A inflação argentina bateu 5% no mês de maio. Então, isso aqui não é o valor no ano todo, no mês de maio. No ano todo foram 60,7% a inflação. Aqui no Brasil, houve alguns meses da nossa história que a gente teve inflação nesse grau. Eu acho que a década de 80 toda a gente teve esse tipo, esse grau de inflação. É um absurdo completo, algo muito ruim. E é aquilo que eu falo pra vocês. O problema maior de você ter esse aumento de preço muito tempo seguido é justamente a questão de o mercado começa a se acostumar com a inflação e começa a fazer reajuste automático. Isso piora a situação toda. Então, os países mais espertos do mundo, eles costumam falar que, olha só, não, você ter uma inflação não é problema, mas tem que acabar com ela rápido. Tem que matar ela rápido pra ela voltar pra níveis baixos. Porque aí não é uma coisa tão crítica assim. Você teve um aumento de preço, mas não chega a ser uma coisa terrível. Quando você começa a ter uma inflação muito alta por muito tempo, você começa a ter a retroalimentação. E aí, meu amigo, um abraço. Boa sorte tentando contornar isso depois. Aqui no Brasil a gente levou décadas pra resolver isso. O pessoal mais novo hoje em dia talvez não tenha a visão do que foi isso no Brasil, mas olha, foi uma coisa terrível, tá? Foi realmente terrível. Eu lembro de as coisas que aconteciam na década de 80. Pagar aluguel era... Você não sabia quanto é que você ia pagar de aluguel. Porque o aluguel era reajustado. Tudo era reajustado por um índice, não sei o que lá. Toda semana tinha preço novo no ônibus. Eles anunciavam no sábado, segunda-feira já era o preço novo nos ônibus. Toda semana. Então realmente é uma coisa que você não consegue planejar nada. Você não consegue fazer nada porque como é que você vai planejar? Tudo muda. Os números todos estão mudando o tempo todo. É uma aventura todo mês pra fechar as contas. Enfim, a situação lá tá ruim e tá piorando. Tá aumentando ainda mais isso daí. Pra conseguir tentar segurar essa inflação, a Argentina tá tentando segurar o calote, né? Porque o que aconteceu com a Argentina? Ela imprimiu dinheiro pra caramba durante a pandemia. Como, diga-se de passagem, todos os países do mundo imprimiram, né? No final das contas é isso. Só que, o que acontece nesse caso? A Argentina continua precisando de dólar. Ela não pode comprar dólar com peso porque aí desvaloriza o peso e valoriza mais ainda o dólar. Então ela tem que ter um jeito de pegar emprestado e coisa e tal. E o problema é que eles estão muito perto do calote. Então eles estão oferecendo 52% de taxa de juros pra você comprar títulos da Argentina em peso, né? Parece uma coisa maravilhosa, né? Você botar o dinheiro e ganhar metade daquilo, 50% a mais, em um ano, né? Pô, realmente é uma coisa fantástica. O problema é que a inflação é 60%. Ou seja, no final das contas, não adianta. Você tá perdendo dinheiro do mesmo jeito. Não tá ganhando nada nessa história aí, né? E, lógico, quando você sobe a taxa de juros, tal como aconteceu aqui no Brasil também, você começa a ter... o preço do empréstimo começa a subir. Se você vai pegar dinheiro emprestado pra comprar um carro, ou pra fazer qualquer coisa, comprar uma casa, fazer uma viagem, coisa e tal, se a taxa de juros base subiu, o preço desses empréstimos todos sobe também. E aí acaba tornando difícil você vender esses bens mais caros. Porque, tipicamente, as pessoas compram isso com financiamento. E agora você simplesmente não pode fazer financiamento. É proibitivo fazer financiamento na Argentina, porque a taxa de juros é alta demais, né? Então, o ponto lá na Argentina é absurdo, realmente, o quão ruim tá a situação lá. Justamente em função do... Ah, não, vamos resolver a pandemia, tudo na base da marretada. Vou proibir empresas de demitir. Não, não pode. Vai complementar salários. Não tem jeito, gente. Economia não se resolve assim. Foi um absurdo essas medidas que foram tomadas na pandemia. Isso prejudicou demais a economia de vários países do mundo. A grande questão é, dos países mais ricos, você tomar um baque desse, você toma um baque e sobrevive. Aqui no Brasil, lá na Argentina, o baque foi mais sério, né? Lá na Argentina, destruiu o país. Aqui no Brasil, graças à resistência do Bolsonaro em implementar essas medidas absurdas, a coisa andou mais ou menos bem. Porque, embora os governadores e prefeitos tenham implementado essas coisas todas de forma assodada, sem base científica, sem nada, a gente sabe hoje que não serviu pra nada, lockdown, por exemplo, a gente fica em casa não serviu pra nada. Lá na Suécia, eles não fizeram nada. E o número de mortes por milhão de habitantes foi mais ou menos o mesmo. Ou seja, se não tivéssemos feito o fica em casa, a gente teria mais ou menos o mesmo número de mortes que teve, de qualquer forma. Então, ou seja, isso tudo a troco de nada, né? Mas, felizmente, Bolsonaro brigou contra, então isso durou pouco tempo aqui no Brasil. Lá na Argentina, eles tiveram o maior lockdown de todos. Ficou quase que o ano de 2020 inteiro em lockdown lá, né? E, mais do que isso, você começa a ter aqui a situação da pessoa, as cidades na Argentina onde o pessoal come lixo, vive de lixo, porque justamente as ruas ficavam fechadas durante a pandemia, eles não podiam trabalhar. É o mesmo caso aqui do Brasil, o pessoal mais simples, o pessoal ali da Praia do Flamengo, que vive de vender coisa, barraqueiro, coisa e tal, o pessoal não pôde trabalhar. Esse pessoal não tem outra fonte de renda não, meu amigo. Você proíbe esse pessoal de trabalhar, no final das contas eles vão viver de quê? Então, realmente, foi um absurdo esse negócio todo, essa ideia toda que tiveram. E a Argentina é o nosso exemplo do que não fazer, né? Olha a tragédia que tá lá. A grande vantagem dessa tragédia toda lá na Argentina é que, finalmente, parece que o povo de lá tá acordando para o libertarianismo, né? O Milley, que é um candidato libertário, é largo capitalista, tá com grande chance de se tornar presidente da Argentina em 2023. Vamos ver como é que vai ser essa coisa. Eu tenho fé no Milley, o Milley vai fazer coisas boas por lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.